Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. A oficina publicada na Lei Legislativa de 30 de 4 de 2021 dos senhores Igor Eto, secretário da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 5.992 de 2020, e Marcos Vinícius de Souza, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores dos Estados Unidos Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.383 de 2020. Passa-se a primeira fase da audiodiga, compreendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.275 de 2020, primeiro turno, cria o Sistema Estadual de Inspeção e Fiscalização de Minas Gerais. Autor, governador Romeu Zema Neto, parecer pela aprovação concedida vista do parecer à deputada Beatriz Serqueira. A matéria continua em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão, em votação. Como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o senhor deputado Duarte Bechir? Sim, senhor presidente. Como vota o senhor deputado Grai Confranco? Sim, senhor presidente. O presidente também vota sim. A matéria está aprovada. Projeto de Lei nº 1.138 de 2019, no primeiro turno, dispõe sobre os procedimentos para comunicação de notificação de atuação decorrente de infração de trânsito. Autor, deputado João Leite. Relator, deputado Duarte Bechir. A quem conceda a palavra para proferir o seu parecer. Ok, senhor presidente, deputada Beatriz Serqueira, Grai Confranco, senhoras e senhores deputados presentes. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a vossa excelência a confiança no relator para a presente matéria. Aparecido pelo turno, projeto de lei nº 1.138 de 2019, Comissão de Administração Pública, relatório. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre procedimentos de comunicação de notificação de atuação decorrente de infração de trânsito. Publicado no Diário Legislativo de 24.919, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, consolididade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte aprovou a matéria na forma do substitutivo nº 2 que apresentou. Cabe agora a essa comissão, senhor presidente, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito. Fundamentação. O projeto de lei análise pretende, em síntese, garantir que o proprietário do veículo ou o infrator devidamente identificado sejam comunicados do auto de infração de trânsito nos prazos e condições previstas na legislação de trânsito. Estabelece ainda que a comprovação da ciência da notificação de autuação de trânsito poderá ser feita por qualquer meio ou mecanismo tecnológico disponível que permita a constatação de seu recebimento pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator nos termos do regulamento e que, somente após o transcurso do prazo de trinta dias para a emissão da notificação ou constatada a impossibilidade de comprovação de sua ciência, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, poderá, então, valer-se da publicação de edital. A Comissão de Constituição e Justiça, ao seu manifestar pela constitucionalidade da matéria, considerou que o projeto não estabelece regras de trânsito, mas versa sob o procedimento administrativo de notificação de infração de trânsito, razão pela qual não invade a esfera privativa da União prevista no artigo 22, 11 da Constituição da República. Naquela oportunidade, apresentou o substituto número 1 para proceder às correções de técnica legislativa. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte se manifestou favorável à provisão, haja vista que facilita o exercício do direito de defesa do consumidor. O substituto número 2, apresentado apenas, aprimora a redação do projeto, tornando-a mais clara e adequada aos prazos e condições estabelecidas na legislação de trânsito. A proposição ao seu presidente e aos seus deputados é meritória e visa garantir o exercício do direito e ampla defesa, reforçando a necessidade de comprovação da ciência do proprietário do veículo ou condutor e infrator acerca da notificação de atuação de trânsito, atendendo, portanto, ao devido processo administrativo consagrado no artigo 5º, 255 da Constituição da República. Os ajustes propostos pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte no texto da proposição se mostram válidos e pertinentes, de modo a preservar a autonomia do órgão central de trânsito em estabelecer de modo uniforme para todo o território nacional os prazos de defesa de atuação de recursos àqueles relativos à publicação de edital. Conclusão, senhor presidente. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1.188 de 2019, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Senhor deputado Graicon Franco. Voto favorável ao parecer, senhor presidente. Como vota o senhor deputado Arte Bechir. Sim, senhor presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 1.195 de 2019, em primeiro turno, proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual e da outras providências. De autoria, deputado Cristiano Silveira. Designa a relatora da matéria, senhora deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. O projeto de lei empígrafe pretende proibir de contratar com a administração pública direta e indireta do Estado pessoa jurídica que tenha condenação pela prática de reduzir alguém à condição análoga à de escravo com decisão transitada em julgado pelo prazo de cinco anos após a publicação da decisão. Excetuam-se da proibição contida no artigo 1º os contratos celebrados antes da data entrada em vigor desta lei, exceto no caso de prorrogação do prazo contratual celebrado após a mencionada data. Proposição também pretende acrescentar no artigo 2º da lei 13.994 de 18 de setembro de 2001 o seguinte inciso. Artigo 2º, inciso 5. No caso de pessoa jurídica tenha condenação pela prática de reduzir alguém à condição análoga de escravo com decisão transitada em julgado. Segundo a justificativa apresentada pelo autor da proposição, deputado Cristiano Silveira, o Estado de Minas Gerais não pode se furtar em contribuir na luta contra o trabalho análogo à escravidão, sendo necessário pensar mecanismos para inibir e punir o cometimento do crime. Salienta ainda que em outras oportunidades, como no projeto de lei recentemente aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que veda a contratação pelo Estado de empresas cujo sócio tenha sido condenado em processos criminais, o Parlamento Mineiro mostrou a possibilidade de se usar o poder financeiro do Estado para incentivar boas práticas. Ratificamos o entendimento averbado, no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de que a restrição de contratação possui pertinência, uma vez que pautada em critério objetivo de aferição de doneidade para a contratação com poder público estadual. Frisamos ainda que não está sendo criada uma punição administrativa decorrente de condenação criminal, mas sim definindo os requisitos específicos que determinada pessoa deverá preencher para a contratação com o poder público estadual. Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do projeto de lei 1.195 de 2019, em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Em discussão, o parecer. Não há oradores descritos, incessa a discussão e votação. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Como voto, deputado Graicon Franco. Sim, senhor presidente. Como voto, deputado Duarte Bechir. Sim. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Farei a leitura de todos os requerimentos. Eles serão votados no primeiro bloco. Se a senhora deputada ou os senhores deputados se desejarem a votação em separado, ao final da leitura, peçam para que seja apartado. Requerimento 6.750, 2020, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Jaba Soares Júnior, por sua posse como Procurador-Geral de Justiça. Requerimento 7.034, 2020, turno único. Requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Governo de Segovia, pedido de providência com vista ao pagamento integral do 10º e 3º salário sobre 12 públicos estaduais até dezembro do corrente ano. Requerimento 7.052, 2020. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Fábio Rubin, Júlio de Queiroz, desembargador pela condecoração com colar mérito judicial. O primeiro requerimento foi de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o segundo da Comissão de Trabalho e da Previdência Social. E esse que acabei de ler é do deputado professor Irineu. Requerimento 7.126, 2020, turno único. Requer que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para que seja apreciado com especial atenção o expediente que encaminha, autor Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento 7.692, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado ao Detran-MG, pedido de providências com vista à prorrogação dos prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e dos processos administrativos, considerando-se a onda roxa instaurada em todo o Estado em consequência da pandemia de Covid-19. Autor, deputado Mário Mauro Tramonte. Requerimento 7.737, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado à Câmara dos Deputados, pedido de providências para que seja retirado de pauta do dia 20 do 4º de 2021, terça-feira, na Sessão Extraordinária da Liberativa, o item 5, requerimento 7.000, requerimento número 768, 2021, dos líderes que requer nos termos do artigo 15, o signo agimento interno dentro dessa Casa, redime de urgência para apreciação do projeto de Lei 591, 2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização e a manutenção do Sistema Nacional de Serviços Postais, Autor, deputado Betão. Requerimento 7.753, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o CEPLAG, e à Secretaria de Estado de Fazenda, CEF, pedido de providências para o envio de proposição destinada a promover a revisão geral anual dos servidores públicos estaduais, conforme disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, e no artigo 22, parágrafo único, inciso 1º da Lei Complementar 101, ou de pronunciamento fundamentado, que aponte a impossibilidade de cumprimento da determinação constitucional, conforme tese firmada no tema 19 do Supremo Tribunal Federal. Autor, deputado Professor Clayton. Requerimento 7.856, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que seja aplicado no âmbito do Estado, a Lei Federal 14.131, 2021, que estabelece normas gerais relativas ao acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. Requerimento 7.903, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado ao TJMG para edir providências para a ampla divulgação, junto aos demais órgãos do sistema de justiça, das recomendações exaradas pelo TJMG em razão da pandemia. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Esse requerimento serão votados em bloco se a senhora deputada ou os senhores deputados não solicitarem a votação em separar de um deles. Não havendo manifestação, vamos votar em bloco. Como vota, senhora deputada Beatriz Serqueira. Favorável a todos os requerimentos, presidente. Como vota, deputado Grae Confranco. Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Duarte Bechir. Voto sim em todos os requerimentos, senhor presidente. O presidente também vota sim. Todos os requerimentos foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Farei leitura de todos os requerimentos. E, afinal, os mesmos serão votados em bloco. Se a senhora deputada ou os senhores deputados desejarem, gentileza, ao final da leitura, solicitaram que o mesmo seja apartado e votado em separado. Requerimento de comissão 8.626, de 2021. Autoria, deputado Cristiano Silveira. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedir providências sobre os atrasos no pagamento de férias-prêmios para os servidores públicos estaduais de Minas Gerais. Questione-se quantos servidores e desde quando ocorreram os primeiros atrasos. Requerimento 8.651, do senhor deputado professor Cleito, requer seja encaminhado ao diretor-presidente da SEMIG, ao presidente da COPAS, ao diretor-presidente da GASMIG e ao presidente da Companhia de Movimento de Minas Gerais, CODEMIG, pedindo informações com o envio da correspondente documentação sobre os valores dos pagamentos realizados aos diretores e estatuários demitidos nos últimos seis meses, conforme seis meses. Informe ainda as trocas de conselheiros e diretores na respectiva estatal e o valor pago a cada um. Requerimento 8.652, da senhora deputada Andréa de Jesus, requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para que seja reavaliada a exoneração de policiais militares, ocorrido no ano de 2009, em virtude da Lei Estadual nº 5.301, de 969, e a Lei Complementar Mineira, 95, 2007, que tratam da transgressão disciplinar de deserção. Requerimento 8.669, 2021, senhor deputado Cristiano Silveira, requer seja encaminhado a CEMIG, a CODEMIG, a CEMIG e a SEDES, que é tal desenvolvimento econômico, pedido de providência para que suspenda o processo de desinvestimento da CEMIG e da TAESA, enquanto não houver amplo debate público com a Assembleia Legislativa e a Sociedade Civil. Requerimento 8.670, 2021, do senhor deputado Cristiano Silveira, requer seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG e ao secretário do Movimento Econômico, pedindo informações sobre os estudos técnicos que embasaram a decisão para iniciar o processo de desinvestimento da CEMIG e da TAESA. Requerimento 8.715, 2021, da senhora deputada Ana Paula Siqueira, requer seja encaminhado, seja realizada audiência pública para debater a importância da COAB para a política habitacional no Estado, bem como planejamento e diretrizes governamentais para assegurar a viabilidade da atuação da companhia. Requerimento 8.719, 2021, da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater os impactos da privatização dos Correios propostos pelo Governo Federal por meio do projeto de lei 591, 2021. Requerimento 8.720, 2021, da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater os impactos do fechamento da usina de biodiesel Darcy Ribeiro, localizada no município de Montes Claros. Requerimento 8.721, 2021, da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater os impactos da reforma administrativa por meio da proposta de emenda à Constituição nº 32, 2020, de autoria do Governo Federal. Requerimento 8.722, 2021, da presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada ao governador do Estado pedido de providência, esclarecimento e apresentação de documentos comprobatórios que seguem. 1. Os estudos que foram realizados para apontar como o projeto do novo Rodoanel irá reduzir a gravidade e o número de acidentes de trânsito do anel rodoviário, bem como que sejam totalmente polinizados referidos os estudos para conhecimento da sociedade. 2. Os estudos que foram realizados para averiguar a possibilidade de se alcançar a melhoria desejada com o novo Rodoanel através do alargamento das pistas e das áreas de escape do anel rodoviário existente, bem como as expectativas obras e cursos. 3. De qual parcela quantitativa e qualitativa do trânsito atual anel rodoviário será deslocada para o novo Rodoanel e quais serão as consequências positivas e negativas do deslocamento, sobre qual controle previsto sobre os tipos dos veículos e cargas que trafegarão nas duas vias e qual a dimensão dos impactos positivos e negativos do Rodoanel no tráfego a curto, médio e longo prazo. 4. Qual será a compensação do município de Brumadinho que a construção do Rodoanel poderá ocasionar, já que nenhum dos acessos previstos no projeto será dentro do município? 5. As análises de risco relativas às construções de túneis previstos para a obra, especialmente sua localização sobre importantes regiões aquíferas e quais as consequências do impacto para a captação de água de abastecimento da Copaz para a região metropolitana. 6. As análises sistemáticas dos possíveis impactos do Rodoanel sobre aspectos culturais, históricos e arqueológicos, bem como os impactos referentes aos aspectos sociais e ambientais e de que modo foram esses impactos considerados nos critérios para a escolha de traçados sugeridos para a obra. 7. Os estudos dos sete traçados alternativos que foram abordados pelo governo do Estado, conforme mencionado pelo secretário de Estrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, em audiência realizada no dia 11 de outubro de 2021, na cidade de Brumadinho, esclarecendo, inclusive, quais foram os critérios de comparação técnica e econômica que pausaram a escolha pelo traçado proposto para a obra. 8. Os estudos de impacto ambiental que a obra irá ocasionar, bem como que seja exigido a apresentação de IA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, bem como quais serão as ações de mitigação do impacto a ser realizado pelo projeto. 9. Os critérios econômicos que querem determinar a redução de 45,84 no valor da construção dos túneis entre a proposta 1B e 1C, sendo que houve aumento de 2,21 quilômetros de extensão entre uma proposta e outra, disponibilizando publicamente os estudos que resultaram na disparidade identificada acima. 10. Se o custo previsto para a construção dos túneis será o suficiente para cobrir todo o risco geológico, visto que o traçado 1C não inclui nenhuma sondagem ou estudo geológico para a sua execução. A senhora deputada, algum senhor deputado deseja retirar algum algum requerimento do bloco? Não havendo solicitação, vamos à votação. Como vota a senhora deputada Eleatriz Serqueira? Favorável a todos os requerimentos, presidente. Deputado Graeco Franco? Favorável a todos os requerimentos, senhor presidente. Deputado Duarte Bechir? Deputado Duarte Bechir vota sim em todos os requerimentos, senhor presidente. O presidente também vota sim. O bloco número 2 de requerimentos está aprovado. Agradeço a presença de todos, deputado Graeco, deputado Duarte Bechir, e aqui presente, deputado Beatriz Serqueira. E cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentares, das senhoras e senhores, servidores e visitantes. Determina a laboratura da ata em céus trabalhos. A todos, uma boa tarde.